Jogo Almeida Talcinho 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 Cadê Talcinho Cadê Talcinho Música Música Davi Verdade Caramba E a cara Cê É isso ai Eu vou ver como é que eu derruba a rapa E a cara que eu não vai encarar É isso ai Eu vou ver como é que eu derruba a rapa Há Pô se isso aguenta ai Obrigado.